Se autoriza o árbitro, bola em jogo, começa Náutico e Cruzeiro, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. ... amanhã contra o Corinthians, aí a cobrança de falta de Lúcio, um pedido ali de um toque, o Náutico, a posição é boa, mandou levantar o árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, foi convicto ali, a gente vai rever o lance, foi uma jogada perigosa, você vê de novo aí o lance, no primeiro momento, o assistente marcou, a posição era legal, tinha um jogador do Cruzeiro saindo, dando condição de jogo, e parece que o Ronaldo Alves, você está vendo de novo aí o lance, o Lúcio pediu aí esse toque, Goza, ele entra na área, Souza, tenta espaço, faz o toque para o Tinga, que domina, gira, tenta o chute, é travado, Wellington Paulista bate para fora, girou e bateu de pé esquerdo, mandou para fora, finalização e a chegada perigosa do time do Cruzeiro, você vê mais uma vez, primeiro com o Tinga, que chutou em cima de Eli Carlos, e aí na volta, o Cruzeiro aperta a saída de jogo do time pernambucano, Marcelo Oliveira quem chega, recua para o Fábio, e não pode pegar com as mãos, bobeou o Fábio, a chance do Cleverson, cruzamento para o meio, ninguém do Náutico para aproveitar, e que vacilo do Fábio, hein? Gleidson para o Cleverson, bolão do Cleverson para o Auremir, cruzamento Araújo, tocou de cabeça, Lúcio para fora! A bola começou com o lateral direito ao Auremir, que não é lateral direito de origem, é volante, está adaptado, veja como ele chega para fazer o cruzamento, ainda há um toque no meio do caminho de Araújo, Lúcio que pega bem, que bate bem, de pé esquerdo mandou, à direita do gol do Fábio, contra Ronaldo Alves, avança o atacante do cruzeiro, passa para o Ronaldo, o Tinga posicionado, o Montijo também, a bola sobrou para o Souza, Gideão faz a defesa no canto direito! O Tinga aparecendo também, o Souza aparecendo, o Ellington saiu da área, fez o cruzamento, tinha o Montijo dentro da área, o Tinga e o Souza chegando, já é um cruzeiro mais ofensivo, é muito volante, é muita gente para marcar, sim, mas mesmo assim o time ainda pode ser ofensivo, se chegar com muita gente lá na frente. Chegou o Diego, bateu na rede, pelo lado de fora! Chute perigoso ali, do Diego Renan, mas a gente vai tentar daqui a pouco mostrar de novo a falta, essa comunicação ela é muito legal, né? Com o Marlon, vem para o contra-ataque agora o time pernambucano, Cleverson, descolou lá na esquerda, jogada boa para o Ramon, quem pede no meio? Um, Ponte Preta também um, Náutico e Cruzeiro vão empatando 0 a 0, Souza para a área, perdeu a chance, Araújo! Na entrada da pequena área, chegou batendo de primeira, que oportunidade perdeu o time do Náutico! De pé esquerdo, absolutamente livre, sem nenhuma marcação, ele tentou de primeira escorar para dentro do gol e perdeu a chance, Inacreditável! Olha ele aí! Souza! Para o Lúcio, Souza de novo! Suspende, para dentro da área, Fábio deixou o gol providencialmente ali o goleiro do Cruzeiro, foi providencial a saída, Araújo domina, Fábio! Voltou para o Souza! Furou! Era a Derley quem chegava para tentar bater de pé esquerdo. A cobrança, perto dele também o Lúcio. Souza, com a perna direita, Fábio! Espalma o goleiro do Cruzeiro! Manda escanteio, reveja a cobrança de Souza. Venenosa a cobrança. Fábio muito bem no lance. Souza para a cobrança. Fechadinho, uma cobrança na pequena área. O toque foi do Derley que perdeu mais uma oportunidade, o torcedor não acredita. Premier FC, o melhor time do Brasil, é o seu. Que chance! Se assustou com a bola, que chegou limpa para ele. Neste momento o Cruzeiro está em nono lugar com dois pontos. E o Náutico em décimo sexto, com um ponto. Cruzamento para a cabeçada! Impedimento já estava marcado. E sufoco ali o torcedor. Levanta os braços. Veja de novo. Na hora em que a bola parte aqui do Souza, o jogador do Náutico já aparece lá na frente. E a reação do torcedor. Ele deixou para o Lúcio, que levantou direto. Defesa do Fábio. Wellington Paulista para o Alisson. Ele contra dois. Arranca o Alisson. Entra na área. Olha para o lado. Bateu cruzado. O cruzamento era para o Montijo, mas foi muito forte. A arrancada foi boa. A conclusão da jogada é que não foi legal. De pé direito ele levanta. Fábio! Muito bem! Outra vez o goleiro do Cruzeiro. A bola ia para o gol. Veja de novo. Faltou muito pouco outra vez para o Náutico abrir o placar. Fábio saiu do gol. Derlei tentou dominar a bola. Escapou. E o árbitro Luiz Flávio de Oliveira aponta. O centro do campo encerra o jogo aqui no Estádio dos Aflitos. Náutico zero. Cruzeiro também zero.